Isso foi no meio de outubro, regulava o meio-dia O sol parecia brasa, queimava que até feria Foi um dia muito triste, só cigarra que se ouvia O triste cantar dos pássaros naquelas matas sombrias Numa campina deserta, uma casinha existia Na frente uma paiada, onde a boiada remoía Na estrada vinha um carro com seus cocão que gemia Meu coração parpitava de tristeza ou de alegria Lá no ar todo cerrado, a sua hora chegou O carro tava pesado e uma tora escapou Foi por cima do carreiro e no barranco impressou Depois de uma meia hora que os companheiros tirou Quando puseram no carro já nem podia falar Somente ele dizia, tenho pressa de chegar Os companheiro gritava, numa toada sem parar Já avistaram a taperinha e as crianças no quintal Os galos cantaram triste Os galos cantaram triste Ai, 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 ai No retiro a dor de eu moro Ai, 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 ai Já levaram ele pra cama Não tinha mais salvação Abraçava seus filhinhos Fazendo reclamação Só sinto estes inocentes Fica sem a proteção Fechou os olhos e despediu Deste mundo de ilusão